Música Qual é a oficina que melhor atende os clientes aqui em Itapes e região? Mas o nosso assunto hoje é polêmico. E é polêmico do ponto de vista de um projeto que partiu do governo do estado para as escolas. Então amanhã encerram-se as inscrições do nosso tradicional cidadino. Muito boa noite a todos. Eu sou o jornalista Voltaire Santos. Você já está acompanhando o programa Lagoa Mais com a nossa editora Larissa. E hoje nós viemos aqui para destacar os seguintes assuntos. Primeiro uma enquete que eu gostaria de perguntar para vocês. Você já está observando aqui na nossa chamada. Você gostaria que a Lagoa TV transmitisse ao vivo pelo Facebook o Cidadino 2018? Isso mesmo, jogos ao vivo com narradores, comentaristas e repórter. Você gostaria de ter esse produto na sua casa? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Ainda hoje uma entrevista com o Roberto Garcia, que é o administrador do Arrozão. E lembrando, pessoal, amanhã é o último dia para você realizar o pagamento do seu time e fazer a inscrição no campeonato mais tradicional que tem aqui em Itapes, que é o Cidadino 2018, este ano com novidades, edições, sextas e domingos. E tudo isso a gente vai estar explicando. Com a nossa nutricionista Letícia Almeida, nós vamos falar sobre uma polêmica. É, um projeto do governo do estado fazendo com que as escolas proíbam o refrigerante e o salgadinho. O que você acha sobre isso? A partir de agora, no Lagoa Mais, na sua Lagoa TV. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado que você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes e região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 980211912. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Cis Brasil em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Pessoal, está rolando no Facebook uma promoção que tem chamado a atenção de todos aqui em Tapes, da oficina Irmãos Tríbole com o programa Lagoa Mais. A oficina Irmãos Tríbole está ofertando de maneira totalmente gratuita um scanner, que você conhece popularmente como scanner, mas é aquele diagnóstico totalmente computadorizado, mais uma troca de óleo e mais a revisão de 15 itens. Ou seja, esses três itens totalmente gratuitos para o cliente que participar dessa promoção, que funcionam da seguinte forma, você coloca uma foto com o seu carro, a gente entende que você tem uma paixão pelo seu carro, e quando você coloca essa foto, você vai colocar na descrição o seguinte, qual é a melhor oficina de Tapes e região? Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Você coloca qual é a melhor oficina de Tapes e região, essa foto que tiver mais curtidas vai estar levando esses itens que a gente falou. Ou seja, a foto que tiver mais curtidas vai estar levando a revisão dos 15 itens, vai estar levando também todo esse diagnóstico computadorizado, que é o scanner, e também uma troca de óleo. Imperdível, né pessoal? Coloque a foto com o seu carro e apenas diga ali para vocês, qual é a oficina que melhor atende os clientes aqui em Tapes e região. Tá certo? A foto mais curtida leva esses três itens que eu passei agora. Leva o scanner, que é o diagnóstico totalmente computadorizado, leva a troca de óleo e leva a revisão dos 15 itens. Valendo, a partir de agora, uma boa sorte! Hoje recebendo aqui Roberto Garcia, ele que é o administrador responsável pelo Arrozão e também um dos organizadores agora do tradicional campeonato cidadino aqui na cidade de Tapes. Por que a gente está aqui hoje? Porque pessoal, alerta! Amanhã terminam as inscrições dos clubes para participarem do cidadino deste ano. que está repleto de novidades. Olha, está muito bacana realmente. Só que tem um detalhe, meu amigo Roberto Garcia. Para confirmar a inscrição, a pessoa tem que pagar no ato ali para o Carlinhos Prestes, da Secretaria de Turismo, senão outros clubes podem entrar e você deve agilizar esse pagamento para amanhã, para esta sexta-feira. Roberto Garcia, muito boa noite, meu amigo! Boa noite, Voltaire. Boa noite a todos. Então, amanhã, encerram-se as inscrições do nosso tradicional cidadino. Várias equipes tiveram ali no turismo tentando reservar a sua vaga com o Carlinhos, mas a gente lembra que a inscrição só é confirmada mediante o pagamento da inscrição. Então, aquelas equipes que estiveram ali tentando reservar na palavra com o Carlinhos a inscrição, a gente pede que passem ali amanhã, já que amanhã é o último dia da inscrição, e efetue o pagamento. Lembrando que o limite é de 16 equipes. Estiveram ali cerca de 18 equipes tentando reservar a inscrição com o Carlinhos. Cerca de 12 equipes já efetuaram o pagamento. O que isso quer dizer? A gente tem quatro vagas abertas para essas outras seis equipes que estiveram ali reservando. Então, aquela equipe que quer participar, seja equipe nova ou seja equipe que já participava do cidadino nos anos anteriores, a inscrição só é confirmada mediante o pagamento. Não tem aquela questão assim, ah, eu participei no ano passado, eu tenho vaga pré-confirmada. Não, somente mediante o pagamento com o Carlinhos ali no turismo. Roberto Garcia, algumas novidades muito legais, muito importantes também para a edição desse ano. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. A gente vai estar lá contando, a gente está montando uma grande cobertura para contar e acompanhar todos esses detalhes, Roberto Garcia. E isso realmente é muito importante. Muito importante por quê? Uma dessas novidades, meu amigo Roberto Garcia, foi justamente os dias da realização do cidadino. Por quê? Tradicionalmente sempre foi na sexta-feira. Mudar é preciso, né? As pessoas têm que ter essa concepção que mudanças são necessárias. E isso faz parte do dia a dia, do cotidiano, sob o ponto de vista da reflexão das pessoas. Este ano se mantém, então, sexta e domingo, Roberto Garcia. Isso. O nosso tradicional cidadino vai agora ter rodadas duas vezes na semana, nas sextas e aos domingos. O pessoal na comunidade, às vezes, tem muito receio à mudança. Pois é. Mudança, às vezes, são coisas... É ótimo. Quer que não goste de mudar? Porque, qual é o intuito de fazer dois dias na semana? Primeiro, a ideia é aumentar o número de equipes. Sempre ficavam quatro, cinco equipes fora aí, por ser o limite de dez vagas. Para a gente aumentar o número de equipes, a gente precisa aumentar o número de rodadas. Claro. Então, vai ser feito duas vezes na semana com essa ideia de ter o aumento do número de equipes. Segunda opção também. O nosso inverno, querendo ou não, a gente tem menos eventos na cidade do que no verão. Sim. Então, tendo duas vezes na semana, o pessoal vai ter uma atração na sexta e vai ter uma atração no domingo para estar prestigiando o nosso evento. E aquela preocupação que as equipes têm, ah, eu vou jogar duas na semana, sexta e domingo. Não. A gente tem 16 equipes, confirmando as 16 equipes escritas, jogam oito na sexta e jogam oito no domingo. Então, a equipe vai continuar jogando uma vez na semana. Claro, claro. Então, a equipe não... Gerou toda uma polêmica aqui na cidade, né? A equipe não vai ser prejudicada com essa questão aí de ser duas vezes na semana. Além dessa novidade, duas vezes na semana, a gente tem a novidade da premiação em dinheiro. Opa! Essa... Atenção, hein, pessoal. Pela primeira vez, acho que na história, né? Pela primeira vez na história, fique ligado, o cidadino deste ano vai ter premiação em dinheiro. Exatamente. Ou seja, é mais um combustível para o atleta tapense demonstrar a sua força, a sua união de equipe e, acima de tudo, bom futebol, bom futsal ali no Arrozão. Como é que vai ser essa premiação, Roberto Garcia? A premiação em dinheiro vai ser em torno de... A gente não definiu o valor exato ainda, mas de R$ 1.000 a R$ 1.500,00, dividido entre as três primeiras colocadas. Sim. É claro que o valor para o primeiro é maior, o segundo é um valor um pouquinho menor e o terceiro é um valor um pouco menor ainda, né? Claro. Para as equipes, a gente vai definir na reunião, no congresso, de que forma vai ser gerido esse dinheiro. Entendi. A gente tem duas, três alternativas aí para a gente buscar esse valor, né? Então, a gente vai estar reunindo com as equipes e oferecendo essa premiação em dinheiro este ano, além da premiação em troféu e medalha, que vai continuar tendo através dessa parceria com a Prefeitura Municipal de Itapes, né? Muito obrigado, Roberto Garcia. E é o seguinte, meu amigo, a novidade que eu quero contar já nessa edição, você que está nos acompanhando nessa noite aqui, então não esqueça, o resumo da ópera, tá? Amanhã é dia de pagar a inscrição e garantir o seu clube. Então, todos ligados, senão o seu time vai ficar de fora e você não vai querer ficar de fora dessa. Mas o seguinte, dessa vez, o que eu e o Roberto Garcia fechamos aqui com a Lagoa TV é o seguinte, os craques da rodada serão entrevistados por mim e pelo Roberto Garcia. Tá fechado? Tá fechado isso daí. Isso vai ser muito legal, né, Roberto? Vamos combinar, né? Uma grande novidade, né, entre a organização e a Lagoa TV no programa Lagoa Mais, né? O Lagoa Mais, ele será totalmente, ele vira um clima de Copa do Mundo, que a nossa Copa do Mundo aqui é o Cidadino. Ele vira Cidadino Futebol Clube. A gente vai estar convidando, né, os craques da rodada, a gente ainda vai planejar, mas provavelmente o craque da rodada de sexta e o craque da rodada de domingo vão estar no programa, né, da segunda-feira. Aí, é, pode ser tanto na segunda como no da quinta. Como no da quinta, né? Aí cabe pela disponibilidade dos atletas também. Conversando um pouquinho sobre o desempenho deles nessa rodada que eles foram destacados, né? Isso é muito bacana, cara. E sobre assuntos gerais do futebol, né, do nosso Cidadino, da Dupla Grenal, daqui a pouquinho, né? Isso é muito bacana. Convidando os destaques, mais uma motivação, o craque da rodada, além de receber o troféu, o craque da rodada vai estar na mídia, né, com o programa Lagoa Mais. O próprio Jefferson Pereira, que é um grande apaixonado, né, também vai estar sempre no ginásio, eu vou estar ali com ele. E o Jefferson Pereira, aqui, nosso advogado, nosso comentarista da Lagoa TV, é um expert de Cidadino. O cara sabe absolutamente tudo de Cidadino e ele vai estar fazendo esse acompanhamento também e vai ter novidades também na programação da Lagoa TV. Roberto Garcia, boa noite, meu amigo, e até a próxima quinta-feira. Boa noite, então, e aguardamos aí todas as equipes ainda que não efetuaram a sua inscrição amanhã. Amanhã, hein? Último dia. Amanhã. Para realizar a inscrição ali na Secretaria de Turismo com o Carlinhos Prestes. Tá certo. Uma boa noite a todos. Esse é Roberto Garcia, jovem empreendedor, responsável agora pelo nosso arrozão aqui em TAPS. Tchau! Olá, você já está acompanhando, curtindo, comentando e compartilhando o nosso programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV, no Facebook e no site. Neste clima aqui, com a falta do sol, finalmente, o sol se fazendo presente, nós recebemos a nossa nutricionista e comentarista do programa Lagoa Mais, a nutricionista Letícia Almeida. Ao fundo, você observa a nossa Praça Rui Barbosa, no fundo ali, você já começa a observar também a montagem das tendas, afinal, neste sábado, tem a Festa Julina da Secretaria de Educação aqui na praça, expectativa de receber centenas de pessoas. Mas o nosso assunto hoje é polêmico. E é polêmico sob o ponto de vista de um projeto que partiu do governo do Estado para as escolas estaduais. O governo do Estado aprovou um projeto na última semana que proíbe nas escolas estaduais o uso de refrigerantes, salgadinhos e alimentos que não contribuem para a boa formação dos nossos alunos e pequenos. Letícia Almeida Analisando as Redes Sociais é um projeto que divide opiniões. Mas, primeiramente, Letícia, qual a tua opinião sobre esse projeto que proíbe refrigerantes nas escolas estaduais no projeto do governo do Estado? Boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, fica claro que não é só nas estaduais, nas municipais também, né? Então, assim, olha, isso vem para nos fortalecer. Eu acho que é um projeto bem interessante que já tinha desde 2016, né? E agora ele veio com tudo. Vamos ver, né? A gente só está aguardando que seja aprovado, então, pelo governador. Vamos dizer, assim, que é interessante em função da gente já promover hábitos mais saudáveis nas crianças e nos adolescentes, né? Desde cedo, né? Porque pega ali desde o ensino médio, ensino fundamental também, né? E isso não vai envolver só a escola, né? Porque, na verdade, assim, a escola é onde a gente vai aprender, onde a gente, né, tem toda aquela aprendizagem. Eu acho que a escola também tem que estar promovendo isso com a questão da alimentação, do que é servido lá. Muitas vezes tem a questão da merenda, claro, mas o que tem na cantina também é importante que seja de uma forma mais saudável. Então, não vai envolver só a escola, vai envolver a família, vai envolver os proprietários das escolas, que, dependendo, né, sejam, sei lá, particulares, ou se é, de repente, estadual, ou diretores, outros professores, também vai envolver os donos das cantinas. É um projeto bem interessante que vai ajudar a gente ter mais ações relacionadas com alimentação saudável. E isso, claro, não só dentro da cantina trabalhar essa questão da alimentação saudável, mas também dentro, o projeto, ele quer que se promova ações dentro da escola de alimentação saudável, como hortas, ou daqui um pouco tentar promover isso através dos professores, né, conscientizando essas crianças da importância de ter uma alimentação saudável. Porque hoje a gente tem no nosso estado a obesidade infantil como maior prevalência. E dado importante e preocupante, né, o estado do Rio Grande do Sul lidera, é campeão no número de crianças com obesidade, né, Letícia? Isso, né, tanto em crianças quanto adolescentes. A gente está liderando em todo o país, né, isso é triste. Então, realmente, é um projeto bem importante para a gente poder, ele vem com a ideia de diminuir essa prevalência, tanto de obesidade quanto daquelas doenças que vêm da obesidade, como diabetes, hipertensão. Então, esses alimentos que são proibidos, que seria refrigerante, seria guloseimas, no geral, que tem muito sódio, que tem muita gordura, né, ou que tem muito açúcar. esses alimentos que eles estão, né, nessa lista de alimentos proibidos. E tentar, o que eles colocam também no projeto, que se coloque variedades de, pelo menos, duas variedades de frutas, né, nessas cantinas, que essa fruta seja inteira ou picada ou até mesmo em forma de suco, para já começar a ter essa promoção de hábitos mais saudáveis na escola. Letícia Almeida, ela é nossa nutricionista, os comentários da Letícia, batendo recorde de audiência aqui na Lagoa TV, o pessoal realmente gosta, a gente tem tido um feedback, um retorno da nossa audiência muito bacana, realmente, porque são dicas sérias e dicas que fazem parte para a sua evolução. Letícia, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigada, boa noite a todos. Música